Música Olá, o Brasil está se preparando para a vinda de turistas estrangeiros durante os Jogos Olímpicos do próximo ano no Rio de Janeiro. A competição deve reunir entre 350 e 500 mil visitantes internacionais. Para falar sobre o assunto convidamos Jun Yamamoto. Ele é diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Olá Carla, nós que agradecemos o convite, principalmente para falar sobre esse evento esportivo magnífico que virá para o Brasil no próximo ano e também que pode incentivar para o turismo brasileiro. Como é que está sendo a preparação desse grande evento? Bem, a gente já teve uma experiência grandiosa com a Copa do Mundo de Futebol. Nós sabemos que a preparação de um grande evento desse depende de um esforço coletivo, não só do governo federal, mas também dos organizadores oficiais dos Jogos Olímpicos. E vocês estão recebendo apoio de algum outro país, enfim, nesse processo de organização? A preparação não começou hoje, ela já começou há algum tempo, foram visitadas as boas práticas realizadas, por exemplo, em Londres, nos Jogos Olímpicos, na última versão dos Jogos Olímpicos. E também temos uma parceria com a Tóquio, no Japão, onde os observadores já estão se preparando para a próxima edição dos Jogos Olímpicos que será em Tóquio. E há diferença entre uma Copa do Mundo e uma Olimpíada? Existe sim. A diferença básica, primeiro, do evento. Existe a diferença do evento e do perfil do turista que visita esse evento. A primeira Copa do Mundo é um evento esportivo, com um esporte somente, futebol, e masculino. Já a Olimpíada, não. Ela tem mais de 40 atividades esportivas, são mais de 10.500 atletas de todo o mundo. Na Copa do Mundo, os brasileiros tiveram um contato muito intenso com esses turistas, perceberam que era um turista geralmente solteiro, que gosta de esportes e gosta de muita festa. Já o perfil do turista esperado para a Olimpíada já é um perfil mais familiar, que busca o conhecimento não somente, talvez, dos Jogos em si, acompanhar as modalidades esportivas, mas também ter outras experiências no Brasil. Bom, e o que a experiência com a Copa do Mundo mostrou aqui para o Brasil? Bem, primeiramente mostrou que o Brasil está preparado para enfrentar um grande evento como a Copa do Mundo e sucessivamente preparado para enfrentar um grande evento como os Jogos Olímpicos. E mostrou também que o brasileiro tem um grande poder de conquista desses turistas. Principalmente para o sujeito hospitaleiro, de querer bem receber os turistas que estavam aqui. Nós tivemos 12 sedes na Copa do Mundo de Futebol, onde toda a comunidade acabou se envolvendo com o processo de recepção, de bem receber esse turista estrangeiro. E também um turista brasileiro, que viajou muito durante esse período de Copa do Mundo. E também agora mostra que a gente está preparado para receber um evento grandioso como a Olimpíadas. Seja na parte de hospitalidade, seja da parte dos atrativos naturais, Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, uma referência de turismo no Brasil para o mundo. Seja na parte cultural, envolvendo a cultura brasileira, o sujeito brasileiro. Seja na parte gastronômica, também que faz esse pacote de cultura. Ou seja, o Brasil é um ótimo país para ser visitado e também para organizar esses grandes eventos mundiais. O Rio vai ser a sede, mas outras cidades também vão receber jogos, não é isso? Isso. O Rio de Janeiro recebe praticamente todos os esportes, exceto futebol. Ele recebe também futebol, naturalmente, no Maracanã. Mas existem outras cidades que chamam de cidades do futebol, que hoje seriam Belo Horizonte, Brasília, Salvador, São Paulo. E, eventualmente, Manaus pode entrar nessa lista. Isso está sendo debatido entre o comitê organizador e a FIFA. Bom, e em relação à infraestrutura e à mão de obra qualificada? São dois grandes desafios. Receber os Jogos Olímpicos com mais de 10.500 atletas. São mais de 85 mil pessoas trabalhando nesses jogos. Dá para imaginar o trabalho todo que se dá em infraestrutura. Nós temos um legado dos Jogos Pan-Americanos, que já está ajudando bastante nesse quesito. Mas existe um grande esforço hoje do governo brasileiro, juntamente com o comitê organizador e patrocinadores privados, para termos toda a infraestrutura para recebermos todos esses tipos de modalidades diferentes. Quais seriam as principais demandas hoje? Bem, nós temos demandas de infraestrutura, naturalmente, para receber um grande evento como esse. São mais de 40 modalidades esportivas. Então, nós temos que preparar as melhores arenas possíveis. Temos um legado muito grande ainda dos Jogos Pan-Americanos, que ajuda muito agora para esse segundo momento de Jogos Olímpicos. E temos também uma demanda muito grande de qualificação. Entendemos que a qualificação é um processo temporário, porque os Jogos duram cerca de 17 dias os Jogos Olímpicos e cerca de 7 a 9 dias os Jogos Paralímpicos. Mas precisamos preparar toda essa mão de obra, também, juntamente com a cidade do Rio de Janeiro, o estado de Rio de Janeiro, o comitê organizador dos Jogos, para bem receber, não só os turistas, mas também os atletas e seus familiares. Como é que fica a questão da língua? Bem, a questão do idioma é um grande desafio para o Brasil, porque o Brasil é um país que só fala praticamente português. Na Copa do Mundo foi um item que foi, talvez, razoavelmente avaliado. Tivemos itens maravilhosamente avaliados, seja na parte de infraestrutura, na hospitalidade do brasileiro, na Copa do Mundo. Mas a questão do idioma sempre fica um pouco a desejar. Existe um esforço muito grande, existe um grupo de voluntários muito grande, que vão trabalhar, isso é um programa do comitê organizador Rio 2016, que estão sendo preparados para recepcionar bem os atletas e esses turistas. E também existe um esforço, sejam das prefeituras, do governo de estado e do governo federal, para que a gente possa aperfeiçoar esse quesito. Como é que esse evento, esse grande evento, pode incrementar o turismo e também os negócios aqui no Brasil? Bem, é uma grande oportunidade para a gente mostrar o Brasil para o mundo, por meio do Rio de Janeiro e das outras cidades também que serão visitadas. E não é somente o turismo. O Brasil como uma grande plataforma de negócios, com negócios inovadores, com uma gastronomia pujante, com um povo hospitaleiro. Então a gente não quer aproveitar somente o momento dos jogos em si, mas todo esse ano olímpico, que chega a partir de agosto desse ano, para que a gente possa vender a imagem do Brasil. Não só como um Brasil turístico, mas como um Brasil também competitivo em todos os ramos de negócio. E como é que está essa imagem hoje do Brasil lá fora? Bem, a imagem do Brasil teve um crescimento muito positivo, e pesquisas comprovam isso, dos jogos da Copa do Mundo de Futebol. Existe uma pesquisa que cerca de 60% das pessoas dizem que a imagem do Brasil, depois de estar no Brasil para um grande evento com esse, mudou, e mudou para melhor. Então é isso que a gente vem trabalhando, né? O Brasil com vários destinos turísticos, várias potencialidades, e que é um Brasil que além de ser muito festeiro, de ter um povo muito hospitaleiro, mas é um Brasil sério também, bastante competitivo em diversas áreas, seja na área da alimentação, seja na área da gastronomia em si, seja na área da cultura e em outras áreas importantes ligadas ao turismo. Bom, de 350 a 500 mil visitantes estão sendo esperados, né? Esse número é muito, é pouco para um evento como os Jogos Olímpicos? Como é que você avalia? A questão mais importante, independentemente do número de turistas estrangeiros que nos visitem, e dos números de brasileiros que vão viajar pelo Brasil durante os Jogos Olímpicos, é que eles têm uma jornada, uma experiência fabulosa. E essa jornada, ela não começa somente quando ele chega aqui, ele passa esses 10 dias, 17 dias dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Mas desde quando ele escolhe o Brasil para viajar, quando ele escolhe o seu ingresso, a sua modalidade que ele quer participar, quando ele embarca lá do outro lado do mundo, né? A gente pode colocar uma família japonesa, vindo lá com seus avós, toda a família, fazendo todo esse trajeto até chegar no Brasil, sua recepção no aeroporto, a ida para o hotel, né? A ida para acompanhar a modalidade esportiva, a saída à noite para ir para um restaurante, o seu tempo de lazer e a possibilidade, inclusive, de visitar outros estados e destinos brasileiros. Então, o que a gente vê hoje não é somente um número, e sim que o número que nós possamos receber, que nós recebamos da melhor forma possível, que seja a jornada mais incrível da vida das pessoas que estão vindo para cá. E você acredita que vai ser possível dar essa esticadinha para outros estados, outras cidades? Sem dúvida alguma, né? Existe, assim, um período de compra desses ingressos, e aí, de forma como, analisando o mercado, a gente precisa ter bastante atenção. 30% dos ingressos, dos Jogos Olímpicos, desses mais de 7 milhões de ingressos, eles são destinados aos comitês organizadores nacionais, em diversas partes do mundo. Esses comitês, eles podem fazer a distribuição e a venda dos seus ingressos de forma independente ou contratação, por meio de uma contratação de operadores oficiais locais. É importante que o Brasil esteja antenado, né? E que o Brasil, juntamente com os estados e com esses destinos turísticos, já possam empacotar seus produtos, para que na hora da compra desses ingressos naquele país, ele também tenha a opção de comprar um segundo destino. Porque ele esperar os turistas chegarem até aqui, para depois tentar vender um outro destino para ele, é um tanto quanto complicado, porque ele já fez a programação da sua viagem. Então, esse desafio comercial, essa inteligência de negócios turísticos, começa desde já. Bom, vocês estudam também promover facilidades, enfim, em simplificar procedimentos, né? A concessão de visto, por exemplo, isso está em estudo? Sim, a facilitação de viagens é algo que nós temos que trabalhar de maneira muito forte, não só para os Jogos Olímpicos, mas talvez todo o ano, que a gente considere o ano olímpico, e pensar isso para o futuro. É importante que a gente quebre qualquer tipo de barreira que impeça e dificulte a viagem do turista estrangeiro para o Brasil. Essa é uma negociação bastante complicada, claro que já existem algumas prerrogativas postas, mas, sem dúvida alguma, é uma intenção do Ministério do Turismo. Sempre facilitar a escolha, dar informação para o turista e quebrar qualquer tipo de barreira para que ele possa ter uma experiência e que escolha o Brasil como seu destino de viagens. Agora, sem deixar de lado essa questão da segurança, né? Não, sem dúvida alguma. Assim, os nossos parceiros, os Ministérios das Relações Exteriores, ele tem toda a atenção em relação a isso, não um processo que se muda de um dia para a noite, mas tivemos experiências bacanas, como o Visa Waver durante a Copa do Mundo de Futebol. Como é que isso funcionou? As pessoas tinham mais facilidades para vir ao Brasil. Quem tinha um ingresso tinha mais facilidade de conseguir o visto, com mais velocidade e menos burocracia. Talvez a gente possa pensar isso para os Jogos Olímpicos, mas o que seria ideal para o turismo do Brasil, sem dúvida alguma, é que nós tivéssemos barreiras derrubadas. Sempre considerando o quesito de segurança nacional, sempre considerando a responsabilidade diplomática, que é importante, mas nós temos que entender também o turismo como um negócio. Se a gente quer que a pessoa venha gastar aqui, a gente tem que dar facilidade para que ela gaste aqui no Brasil. Bom, qual a expectativa, então, para os Jogos Olímpicos de 2016? Que legado esse grande evento deve deixar aqui para o país? Bem, acho que primeiro eu gostaria de dividir esse assunto em dois grandes grupos. O primeiro, a preparação do Ministério do Turismo com esse tema turismo. E o segundo, eu falo um pouquinho para vocês, para permitir, sobre o GT de Turismo, que é um grupo de instituições que vem trabalhando com foco nas ações turísticas para que elas funcionem no período dos Jogos. Primeiro, a questão do que o Ministério do Turismo, juntamente com a Embratur, a sua entidade vinculada, pode fazer. Primeiro, você já falou que é a questão da facilitação de viagens. É muito importante que a gente facilite essa jornada de qualquer pessoa que queira vir para o Brasil, principalmente nos mercados mais importantes. O segundo deles, a questão da promoção nacional. A promoção dos Jogos Olímpicos, para que o brasileiro entenda a importância desses Jogos. Isso a gente vai ter, talvez, como um grande momento, o revezamento da tocha olímpica, que vai passar em mais de 250 destinos no Brasil. E a promoção também do Brasil fora, com esse mote de Olimpíada também, que chama muita atenção, a gente consegue ter um espaço maior fora do Brasil. Dentre outras ações bastante importantes, que a gente pode realizar como estudos e pesquisas durante o período dos Jogos Olímpicos, como ações também de capacitação, que nós já conversamos anteriormente. E um segundo ponto, a questão desse grupo de trabalho que está pensando com muito carinho essas ações específicas de turismo. Existe um GT de turismo, que foi institucionalizado no ano passado, em dezembro do ano passado, e nós tivemos o primeiro seminário de alinhamento, agora em fevereiro deste ano. Quem participa desse grupo de trabalho, que está olhando com carinho, e pensando nessa experiência do espectador aqui, seja ele estrangeiro ou brasileiro. O Ministério do Turismo e Cabeça é isso daí, juntamente com o Ministério dos Esportes e a Autoridade Pública Olímpica, que é responsável, é um consórcio público responsável por essa interlocução, junto com o COI, que é o Comitê Organizado Olímpico Internacional, que tem o seu comitê executivo, que é o Comitê Rio 2016. Juntamente temos, naturalmente, os anfitriões, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro conosco. Todos nós estamos pensando, então, em verificar quais ações importantes para que o turista, por Jogos Olímpicos ou por Jogos Paralímpicos, tenha uma experiência incrível nesses locais. Ou seja, ainda há um longo caminho aí, mas dá tempo de preparar tudo direitinho, né? É, a gente tem que pensar em tudo, né? Assim, a corrente do turismo, ela não começa só no momento da viagem, só no momento que ele consome esse produto. São várias coisas, quando ele está andando na rua, né? Quando ele, um turista com uma dificuldade de mobilidade, por exemplo, a gente tem que pensar muito nele também, até porque os Jogos Paralímpicos também serão um outro evento extraordinário para o país. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, muito obrigado. Obrigada. Bem, outras informações, então, no site do Ministério do Turismo. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto